Ela tá na onda mandando mensagem A mina é diferente, ela é sem massagem Mas é compromissada e tem namorado E ainda é condenada pelo seu passado Mas ela me disse que larga tudo por nome Já até me falou que eu posso ser seu amorzinho E se eu ligar pra ela agora Ela te larga aí na mesma hora Eu vou pegar sua namorada Vou tomar de você e vou levar pra minha casa Eu vou mostrar pra ela como ser minha danada E você toma, toma, toma minha danada E você toma Eu vou pegar sua namorada Vou tomar de você e vou levar pra minha casa Eu vou mostrar pra ela como ser minha danada E você toma, toma, toma minha danada E você toma Ela tá na onda mandando mensagem A mina é diferente, ela é sem massagem Mas é compromissada e tem namorado E ainda é condenada pelo seu passado Mas ela me disse que larga tudo por mim Já até me falou que eu posso ser seu amorzinho E se eu ligar pra ela agora Ela te larga aí na mesma hora Eu vou pegar sua namorada Vou tomar de você e vou levar pra minha casa Eu vou mostrar pra ela como ser minha danada E você toma, 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 toma minha danada E você toma Eu vou pegar sua namorada Vou tomar de você e vou levar pra minha casa Eu vou mostrar pra ela como ser minha danada E você toma, 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 toma minha danada E você toma, 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 toma minha danada E você toma, 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 toma bebê É desse jeito, viu São bacana na cena É diferente